No estado de Amapá, quem manda é a terror Lealdade, transparência e respeito aos moradores Ponte da 15, a gente tá, tá tudo 3 monitorado Ponte 9 é nossa casa e tá tudo palmeado Eu deixo o salve pra quebrada, D'Ambrosa de Macapá E pros irmão que tão privado, peço liberdade já Um alopo, o irmão fogo e o arqueiro na correria Se tenta contra o 3-3-1 vai virar capa do dia Saudade do irmão Gaguinho, cate tudo PCC E do nosso irmão Totoca que botava pra fuder E se tenta contra a terror, caralho tu tá maluco Mano YGG, e o Nino quebrando tudo E se tenta contra a terror, caralho tu tá maluco Mano YGG, e o Nino quebrando tudo Tipo alhaço que falou, no AP tá 3 milhão E se falar quer cê ver, Cássio deixa fodidão O chavinho deu o papo, na mapa tá tudo 3 Renatinho Mano Cleo, dissoci fazendo 3 O chavinho deu o papo, na mapa tá tudo 3 Renatinho Mano Cleo, dissoci fazendo 3 Porque aqui na mapa, tá ligado é tudo 3 É a família terror, é o 15-3-3-3 Porque aqui na mapa, tá ligado é tudo 3 É a família terror, é o 15-3-3-3 Irmão Gil e o irmão Frank é o 15-3-3-3 Irmão Gil e o irmão Frank é o 15-3-3-3 Irmão Gil e o irmão Frank é do 15-3-3-3 Irmão Gil e Irmão Frank é do 15 333